O Jovem Guarda O Jovem Guarda O Jovem Guarda O Jovem Guarda Já que terminamos Só resta agora o adeus final Te amar demais Tenho certeza absoluta Que vai ser um grande sucesso Eu vou torcer por isso E Deus te abençoe Dê tudo de bom pra você que você merece Tá meu irmão Olha pessoal Esse é o livro Quem encontrar nas livrarias Pode comprar que vocês não vão se arrepender Vocês vão ler só coisas bonitas Tá bom? Um grande abraço Lindo Deus te abençoe Deus te dê tudo de bom Muita saúde Muita paz Muitas alegrias Tá? Eu gosto muito de você Meu irmãozão Um abraço Vamos falar do livro do Lino Aliás são os 10 10 homens de vanguarda Lino Corrêa Um abraço pra você Lino Vamos lá virar o livro assim Ó Pessoal Se vocês encontrar Se vocês encontrarem Nas livrarias desse livro Vocês vão ver Tem homenagem a várias pessoas Inclusive uma dessas pessoas sou eu Tá bom? Lino Corrêa 10 homens de vanguarda Um grande abraço Deixa eu ver quem tá aqui Carlos Não, tem muita gente Tá bom? Mas vocês vão E o Vanderlei Cardoso Tá aqui também Participando Tá bom? Tchau Tchau